Essa é a tropa do Beira-Mã, é o DJJD, é o Felipe Pereira, sacou o brabo, não tem jeito A tropa do Beira-Mã é o comentário das piranhas, o DJJD é o comentário das piranhas O Felipe Pereira é o comentário das piranhas, eles que são os canalha, que elas querem levar pra cama Nosso bonde é marrento, por isso elas se envolvem, pede até pra tirar foto, sabe que vai dar embora E aí DJJD, e aí DJ Felipe, nós marola quando pode, nós marola quando pode Hoje nós comem todas elas hoje, o bonde tá foda Esse é o DJJD, o cara quer chute o cacué Esse é o Felipe Pereira, o cara quer chute o cacué Esse moleque é foda, só um sucesso entre elas A pepeca delas pisca, então sabe como é Já é, já é Já é, já é Quinta tega, tá o bicho para as piranhas, só fé Já é, já é Já é, já é Quinta tega, tá o bicho para as piranhas, só fé O Felipe é porra louca, quer zoar a noite inteira J.D. é porra louca, quer zoar a noite inteira Nós tá tega, nós tá tega Louco pra caralho, doido pra comer buceta Nós tá tega, nós tá tega Louco pra caralho, doido pra comer buceta Louco, louco pra caralho, doido pra comer buceta A tropa do Beira Mã é o comentário das piranhas O DJ Jatadei é o comentário das piranhas O Felipe Pereira é o comentário das piranhas Eles que são os canalhas, que elas querem levar pra cama Nosso bonde é marrento, por isso ela se envolve Pede até pra tirar foto, sabe que vai dar embora E aí DJ Jatadei? E aí DJ Felipe? Nós marola quando pode, nós marola quando pode Hoje nós come todas elas hoje, o bonde tá forte Nós marola quando pode, nós marola quando pode Hoje nós come todas elas hoje, o bonde tá forte Esse é o DJ Jatadei, o cara quer chute o café Esse é o Felipe Pereira, o cara quer chute o café Esse moleque é foda, só um sucesso entre elas A Pepeca delas pisca e tu sabe como é Já é, já é, já é O Felipe é porra louca, quer zoar a noite inteira Mósta, triga, mósta, triga Loupa caralho, doido pra comer buceta Mósta, triga, mósta, triga Louca pra caralho, doido pra comer buceta Louca, louca pra caralho, doido pra comer buceta A CIDADE NO BRASIL